Camadas reforçadas de corretivo e base, usadas como uma espécie de capa protetora contra o preconceito. Já não fazem mais parte da vida de Larissa Sampaio, portadora de vitiligo, doença caracterizada pela perda de pigmento da pele em certas regiões do corpo. A brasiliense, de 18 anos, parou de camuflar suas manchas e fez as pazes com o espelho ao tornar-se modelo. Agora, ela carrega o orgulho de ter transformado seu calcanhar de Aquiles em superpoder. E ainda assume para si a missão de inspirar outras vítimas da condição autoimune a fazerem o mesmo. Se no passado, Larissa madrugava para esconder as marcas de vitiligo pelo corpo antes de ir ao colégio. Agora, ela sai de casa com a pele limpa, de queixo erguido. Minha primeira mancha foi na perna. Eu tinha 5 anos. O caminho até a autoaceitação foi longo. Sofri muito bullying na escola, enquanto colegas me apelidavam de Dálmata. Tias proibiam seus filhos de brincarem comigo, por medo da minha condição ser contagiosa, lembra a jovem. O vitiligo afeta 1% da população mundial e não é transmissível. A doença é genética. Minha bisavó teve. O problema é agravado pelo estado emocional, ou seja, a vergonha, desencadeada. Pelo preconceito, só piora a situação, diz a modelo. A condição não afeta nada além da aparência da pele. A condição não afeta nada além da aparência da pele. A condição não afeta nada além da aparência da pele. Obrigado.